Fala galerinha, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, como muitos me pediram no vídeo que eu fiz como baixar vídeos do Instagram, quem não viu ainda eu vou deixar na descrição do vídeo, e hoje eu vou fazer como baixar stories do Instagram. Então vocês, eu vou deixar essa página, esse link dessa página pra vocês também na descrição, chama Installload, aí vocês vão vir aqui ó, cole aqui o link da foto ou do vídeo, mas você pode colocar também o user do Instagram que você quer, por exemplo, eu vou colocar do meu aqui ó, Nicole Underline Carolina, daí eu vou lá em Download, daí vai procurar meu Insta, aí vocês vão rodar a tela pra baixo e vai ter meus stories, daí por exemplo, você quer baixar esse vídeo, você vem em Download, segura em cima do vídeo e coloca Fazer o Download do vídeo. Aqui ele já tá fazendo, fez o download, abrir, peraí, aí, prontinho, já está na sua galeria. É facinho, gente. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo.